Oi, gente! Tudo bem? Começando, então, mais um minuto Germânica Reitend. E eu sou a Marina Bernardi, se você tá chegando pela primeira vez aqui, e eu estudo e pratico, pesquiso também a Germânica Reitend, que é uma medicina totalmente com uma nova visão pra saúde. E hoje, inclusive, a gente vai falar sobre osteopenia e também um pouco de osteoporose, né? Porque a osteopenia pode evoluir aí pra osteoporose. Então, se você tem interesse em saber mais, fica comigo nesse vídeo. A osteopenia, gente, então, é caracterizada pela perda de massa óssea. E o que será que acontece aqui? Então, a gente sabe que a medicina tradicional tem várias hipóteses aí, e principalmente, né, eles entendem que na menopausa ocorre mais em mulheres, né? Depois que elas começam a entrar aí na menopausa, onde tem alterações dos hormônios, nota-se mais uma perda de massa óssea. Mas, o que que faz os osteoclastos, né, que são aí os responsáveis por retirar essa massa óssea? Será que esses osteoclastos, eles começam do nada a retirar a massa óssea? Né, isso que a gente precisa entender. Então, a medicina germânica, a germânica Heismann, a gente tem uma visão totalmente diferente. E a gente entende que quando o corpo tá respondendo dessa forma, ou de qualquer outra forma, né, é porque tá ocorrendo um conflito, a gente fala, né, um conflito no sentido, não é uma coisa ruim, tá, gente, é uma coisa boa, sempre o conflito biológico. Mas, tá ocorrendo um conflito biológico no corpo dessa paciente, dessa pessoa, que faz, né, que dá comandos pra que ela perca massa óssea. Então, hoje eu vou falar aqui exatamente que conflito é esse, né? O que que essas mulheres que entram na menopausa, elas sentem que fazem o corpo delas passar por isso, né? Por que que o corpo perderia massa óssea? E Dr. Hammer, lá na década de 80, após os seus estudos, né, que foi quem descobriu a germânica Heickland, Dr. Hammer entendeu, então, que essas mulheres, todas haviam passado por um mesmo problema. E qual seria esse problema? De autodesvalorização. Mas, Marina, é autodesvalorização assim quando alguém te desvaloriza, quando alguém joga a tua estima pra baixo? Não necessariamente nesse sentido. Quando a gente fala de autodesvalorização, a gente tá falando de algo que a pessoa quer fazer e não consegue, ou ela é obrigada a fazer algo que ela não quer. Então, são esses os dois conflitos que levam à perda de massa óssea. Então, quando a gente tem uma autodesvalorização, e quando pega ossos, isso significa que é muito forte, quando a gente tem essa autodesvalorização, o nosso corpo, ele passa a dar comandos pra que a gente perca massa óssea. Por quê? Porque isso alivia a gente, né? Isso alivia a gente. Então, assim, poxa, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero. Aí o corpo diz assim, então, peraí, vamos lá, vamos representar isso no seu corpo, né? E quando essa pessoa consegue fazer o que ela quer, quando ela se autovaloriza, quando ela se revaloriza, entra muita coisa aí, principalmente, o ganho dessa massa óssea de novo, tá? Então, tem como recuperar sim. Só que você precisa entender que conflito que você tá passando. E mulheres na menopausa, né? Mulheres que estão passando aí acima dos 50 anos, elas já sofrem uma autodesvalorização grande, por quê? Elas não conseguem mais limpar a casa com tanta velocidade como elas limpavam antes, elas não conseguem mais fazer as coisas que elas faziam antes, né? É como a gente fala assim, já não é mais uma mocinha, tá? Então, tudo isso a nossa biologia responde, tá, gente? Então, o que fazer? Tem que identificar certinho se foi um conflito específico ou se essa mulher tá vivendo isso todos os dias e trabalhar pra que, então, os osteoblastos venham e façam a reabsorção desse osso aí. É somente dessa forma que a gente para uma osteopania que não evolua pra osteoporose. E não acontece só em mulheres, tá, gente? Acontece em atletas, acontece em qualquer pessoa que tem essa autodesvalorização. Mas e aí, será que o cálcio, ele ajuda nessa reposição óssea? Será que a gente tem como afirmar isso que sim, que o cálcio vai funcionar? Então, eu vou falar num próximo vídeo sobre a reposição de cálcio e o que que eu penso, né, sobre isso, tá bom? Então, aguardo o próximo vídeo, tá legal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, né, e também assina o nosso canal do YouTube, porque assim você recebe as notificações aí dos nossos vídeos semanais, tá legal? E compartilha com quem você acha que tem que ouvir tudo isso, tá legal? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!